A ação está sendo realizada em diversos bairros das zonas norte, sul e oeste da cidade para atender beneficiários dos mais de 20 programas do governo federal. Eu converso agora com a Maísa Porto, ela que é gerente regional da Seja Digital. Maísa, por que surgiu essa necessidade de fazer esse mutirão nesses pontos de Manaus? A Seja Digital quer estar próxima à população para poder falar sobre a importância das pessoas se prepararem para o sinal digital. Além dos dois canais que a gente tem, que é o telefone gratuito 147, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o site, que é o sejadigital.com.br, nós estamos proporcionando para toda a população de Manaus, Iranduba e Careiro da Vazia mutirões de agendamento, que são oportunidades aí da equipe da Seja Digital estar fazendo as orientações e as explicações necessárias para retirada do kit gratuito. Agora, Maísa, vale ressaltar também os documentos necessários, né? Exatamente. É importante que a pessoa traga o número de identificação social, o número do NIS e um documento com foto. Aí, a partir desses documentos, a gente consegue saber se a família tem ou não direito a retirar o kit gratuito. Ou seja, o sinal vai ser desligado na capital, no Iranduba e Careiro da Vazia, reforçando quantos kits serão distribuídos para a população. Para os três municípios, Manaus, Iranduba e Careiro da Vazia, estão sendo previstos cerca de 240 mil kits. Então, tem kit para todo mundo. Basta as pessoas saberem se elas têm ou não direito a fazer o agendamento, retirar e instalar rapidamente o seu kit. É claro que na sexta-feira também esse mutirão vai ser fortalecido também nos demais municípios aqui da região metropolitana. Desde a semana passada, a SEJA Digital está em todos os três municípios fazendo mutirões de agendamento para poder tirar as dúvidas da população e fazer o agendamento. Muito obrigado pelas informações. Ronaldo Menezes, para o Banho de Cidade.